Meu canal aí ó, eu vim aqui ó, encontrei esse camaleão aqui ó, nessa iguana, ela aqui ó, coisa linda, ainda tá verde ainda, tem uns que fica cinzento, eu acho que através do tempo ele muda de pele, olha que coisa linda aí ó, dois pra me dar o açu, mais um iguana aí, você está vendo aí ó, coisa linda, coisa da natureza, me chamando pra briga ó, coisa linda aí ó, top de linha, olha o tamanho dela, tá vendo aí pessoal, tamanho dessa iguana, aí eu lambei na língua ainda, quem gostou pessoal, se inscreva no nosso canal aí, e deixe seu like, aqui o tempo tá seco, ela já tá ficando cinzenta, da cor do tempo, de acordo que o tempo tá verde, ela fica verde também, de acordo que o tempo vai ficando meio seco, ela vai ficando também, pra enganar os caçadores, através da cor, o pessoal não dá pra ver ela, valeu pessoal, um abraço aí, que Deus abençoe a todos aí, de bater aqui ó, ó, me dá uma lapiada aqui, ó, aí pessoal, Chegar bem próximo dele aqui, pra ver se ela, dá uma lapiada no, ó, 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 tá vendo pessoal, que ela bate mesmo, ó, tá vendo, bicho bate mesmo, essa é graúda, ó, essa é graúda aqui ó, Vou pegar ela aqui pessoal, aí pessoal, ó, peguei ela, peguei ela no cabo aqui ó, mostrando pra vocês aqui de perto ó, Não é um bicho, é um bicho que só tem sua defesa no cabo, Vou mostrar aí o serrote dela aí, do cabo dela aí ó, pra vocês aí ó, E assim meu pessoal, ó, Vocês pegam o bichinho, mostram tudinho, E depois pegam ela e soltam, Aí vai embora, Aí ó, Foi embora de boa, tá vendo, Peguei ela e deixei ela e bora, Pronto, e agora vai subir no pé de árvore ali ó, Subi de boa, pronto, Me agradeço aí pessoal, O pessoal que curta o meu canal aí, Um abraço pra vocês aí, Meu amigo, Adão Mineirinho, Você tem coragem de encarar meu velho, Essa fera, Adão Mineirinho, Um abraço pra você, Que tá sempre falando do meu canal aí, Gil, Um abraço Gil, Pra você, Vou perguntar a Gil também, Se ela tem coragem de pegar esse bicho aqui ó, Minha amiga Gil, Um abraço pra todos vocês aí, Que tá curtindo meu canal, Sábado agora que vem, Eu vou tá divulgando o cantinho, De todos vocês, Que tá aí no meu comentário aí, Valeu, Um abraço aí, Que Deus abençoe, Um abraço,